Oi meus amores, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei que horas que vai estar vendo esse vídeo. Aqui em Belmonte agora são seis e... seis horas acho, umas cinco e meia, seis horas. Tomei um banho agora, falei vou dar uma volta, porque como eu falei pra vocês, troquei o dia pela noite, então acordo tarde e durmo tarde. Tô tentando modificar isso, mas ainda não consegui. Bom, eu vou dar uma voltinha e agora eu vou subir essa escada aqui, ó, e vou levar vocês aí num caminho que eu encontrei outro dia, que é bem bonitinho, acabei não filmando esse dia que eu fui, vou ver se eu filmo agora lá pra vocês, que é muito bonitinho. Então bora lá com mais um caminho e conversa aí com vocês aqui em Belmonte, vamos lá? Então agora nós vamos subir essa escadinha aqui, vamos lá num caminho que eu conheci outro dia, que eu não filmei, vou filmar pra vocês lá. Tá uma delícia de tarde, olha, tudo florido. A minha rinite, gente, deu uma crise de novo, por causa do pólen, né? Das flores. Tive que tomar dois antialérgicos. Ai, olha, que lindo. Dois antialérgicos pra poder melhorar a crise de rinite aí. Mas eu não vou deixar de viver por causa disso, né? Amo as flores, independente de ter pólen ou não. Olha que coisa mais rica, gente. Como a natureza fica linda, né? E mais ainda, como a natureza não depende da gente, né? Mas a gente depende da natureza. Olha quanta flor, vou subir aqui, vou mostrar pra vocês. Na verdade, essa ruazinha aqui dá no mesmo lugar, sabe? Por aqui, ó, ela sai por trás de casa e vai sair ali no centro de Belmonte, ali onde eu passei na frente da loja do Seu Moisés, da Dona Isabel. E aqui também, na verdade, vai sair nessa rua aqui, só que por cima, ó. Tem essa rua aqui que sobe, mas eu não subi ela. Olha, gente, que coisa mais linda. Tem essa ruazinha alta aqui que eu não subi, não sei onde ela vai dar. Mas também não é agora que eu vou subir, não, tá? Olha que lindo, gente. Florzinhas, abelhinhas. Ai, que lindo, lindo, lindo. Aqui não sei onde vai dar, ó. Provavelmente vai dar aí no mesmo lugar, né? Ali no centro. Acho que dá lá também. E aqui também não sei onde vai dar, só que ela é muito íngreme. E eu não vou subir agora, não, ó. Dá nas casas aqui, tá vendo? Vamos explorar outro dia aqui, que esteja mais... Como fala com o meu... Ai, olha isso, gente, que coisa mais linda. Que eu esteja com o meu físico mais preparado, porque... Como eu tenho andado aí muito parada nessa pandemia aí, que eu fiquei sem sair, né? E agora que eu tô pondo meu corpite pra trabalhar de novo. As senhorinhas sentadinhas ali, ó. Boa tarde! Boa tarde! Os queridos, né? Eu amo Portugal, amo os portugueses, viu? São tudo uns fofos. E aqui, então, a gente sai naquela rua, que vai dar lá na pracinha. Vou desligar e mais pra frente eu ligo de novo, tá? Ó, gente, aqui, então, é o mini preço. E eu vou subir por aqui. Nós vamos passar ali na frente do... Do... Como é que chama ali? Poupa Tempo. Acho que é Poupa Tempo o nome. Vou passar em frente do Poupa Tempo, vamos contornar ele. Nós vamos sair lá nesse lugarzinho que eu falei pra vocês. Tá uma tarde gostosa. Eu tava dando uma olhada ali no termômetro lá na internet. 28 graus. Isso promete um calor daquele. E eu passei lá na frente e tinha um museu que tava aberto. Mas não são todos, não, viu? Acho que só aquele museu que tava aberto. Ah, não é Poupa Tempo. O Poupa Tempo é no Brasil. Aqui é Loja do Cidadão, ó. Tem vários serviços aqui na Loja do Cidadão. Ui, tá fechada, né? Porque já são 5h30 da tarde, 6h. Sei lá que horas são agora. Aí a gente vai descer por trás dele. Olá. Olá. Descer por trás dele. Ai, olha esse visual, gente. Coisa mais gostosa. Uh. E vamos lá no lugarzinho lindo que eu descobri. Vamos lá. Então, eu tava falando pra vocês. Gente, eu tenho uma rinite que ela taca com tudo, viu? E agora, nessa época de primavera, meu Deus, como coça meu nariz e meu olho. Agora deu pra coçar o ouvido também. Gente, mas que tristeza que é isso, viu? A única coisa que eu tenho é rinite. Ela taca com tudo. Olá. Boa tarde. Eu gosto muito desse povo daqui, viu? É Museu do Azeite que tava aberto. Mas acho que agora esse horário já não tá mais, né? Tô contornando aqui, porque aqui é uma curva, ó. Ai, olha este visual, gente. Outro dia eu vi um comentário de uma moça. Não sei se é inscrita do canal. Se ela só comentou ali no vídeo. Ela falou que ela achava que era um tédio, né? Viver numa cidade onde não tem nada. Bom, primeiro que nem eu respondi pra ela. Nós estamos num momento de crise, né? Então, quer dizer, as pessoas ainda estão reclusas na sua casa. Ainda estamos todos aí precavendo, né? Pra não contrair o vírus aí. Mas eu acho que tédio é uma palavra muito forte, né? Que desconota uma coisa ruim. Eu, particularmente, eu não sinto tédio com nada, sabe? Eu, olha isso. Eu, não sei, me conecto com locais assim, ó. Lá embaixo, ó. Não sei se vai dar pra eu mostrar aqui que eu tô contra o sol. Tem um riozinho que chama Rio Zezerê. Que tem uma ponte até ali embaixo também. Que ainda vou lá, tá? Só que tem que ir cedinho lá. Porque agora à tarde já não dá. Mas tem muita coisa pra explorar aqui em Belmonte, viu? Então, aqui não é um lugar que dê pra sentir tédio, não. A menos que você seja das pessoas que necessitam de agito, né? Daí, realmente, é uma coisa que você vai sentir tédio. Mas eu não sinto, né? Eu gosto muito da natureza. Eu amo o silêncio. Então, pra mim, isso aqui é muito prazeroso. Mas vai de cada um, né? Cada pessoa que tem aí seu tipo de estilo de vida que te atrai, que te faz feliz, né? Eu não sinto tédio, viu? Pra mim é uma conexão muito grande que eu tenho aqui com a natureza. Então, só me dá muito prazer mesmo, ó. Eu entro em contato com isso aqui. Eu me sinto parte, sabe? É uma coisa que me faz sentir parte de alguma coisa. Que, no caso, sinto parte aqui de um todo, né? Da natureza mesmo, da vida. Então, é uma coisa que me faz muito bem. Não sinto tédio, não. Então, onde nós vamos, ó. Nós vamos aqui embaixo, ó. Só que vai lá por trás. Porque tem aqui a saída pelo museu. Mas como o museu tá fechado, nós vamos dar a volta e vamos ali embaixo, ó. Tem uma vista muito bonitinha. Então, nós vamos lá. Esse museu aqui, que eu falei que era um museu que tava aberto outro dia, que eu passei aqui e tava aberto. Só que tinha que entrar com máscara. Eu tava sem máscara. Então, eu não consegui entrar. Olha, agora tá fechado. Já vão ver os horários aqui, ó. De manhã, das 10h a 1h, tarde das 14h30, às 17h. Então, a última entrada, 30 minutos antes, teria que entrar às 16h30. Ali por cima, nós já passamos também. Ui! Essas pelujinhas que ficam voando assim, ó. As que a gente não enxerga, as micropartículas, vem tudo no nariz. Nossa, como coça, gente. Não desejo nem pra um inimigo que eu não tenho, viu? Ui! Chega vontade de arrancar o nariz de tanto que coça. Bom, quem tem rinite sabe, né? Como que é a situação. Aí, agora, a gente dá a volta aqui. Ali pra baixo, a gente passa na frente das piscinas municipais também. Dá a volta aqui, ó. E a gente entra aqui, ó. Tá vendo? Olha que delícia de lugar, gente. Gente, hein! Ai! Como que pode sentir tédio num lugar assim? Não sente. Sente só alegria e gratidão. Olivais da beira interior. Padrão genético, borradura, socalcos. Cova da beira. É uma zona propícia de cultura da oliveira. Tatatatatata. Olha, gente. Que lugar lindo, gostoso. Que delícia. Sente tédio não, viu? E agora também tá parado, né? Eu, particularmente, gosto mais de tempo assim, com pouca gente, do que com muita, né? Não gosto de muito agito, muito... Também é, tá bagunçou. Gosto de sossego. Essa ruazinha aqui, ó. Não sei onde que ela vai dar, mas qualquer hora eu vou explorá-la com vocês também, tá? Olha essa vista, gente. Olha essa vista, gente. Que paz. Que paz. Olha a borboleta. Ui. Isso aqui acho que é um lagar, né? Um lagar de pizza, eu acho. Fiz a de azeitona, então, eu acho, pra fazer oliveira, né? Oliva, azeite. Não sei você que é português. Deixe seu comentário aí pra dizer se isso aqui é um lagar de oliveira. De oliva. Ui. Muito gostoso, viu? Deus de misericórdia. Que coisa mais gostosa. Vou sentar aqui e ver o pôr do sol, hein? Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Tchau. Tchau. Abri um pouquinho mais o ângulo da câmera para vocês darem uma olhadinha no visual mais aberto aqui no total vou sentar um pouquinho ali na sombra e depois eu vou ir embora esse é um videozinho mais rápido hoje tá tá aqui um bocadinho né Aparece umas moscas de vez em quando não sei se é abelha se é mosca o que que é tem que ficar meio esperta que é passarinho voando ai gente eu particularmente gosto demais de vida assim né porque é muita coisa para ser feliz né só você tá em contato com você mesmo aí com você saber que você faz parte de um todo né você já pode ser feliz segredo é ser feliz com pouco mesmo porque daqui a gente não leva nada né hoje a gente tá aqui amanhã pode não tá mais então o que se leva dessa vida é o que se tem dentro de si na consciência né bom gente minha meu vídeo de hoje era esse então vídeo rapidinho aqui para trazer vocês nesse lugar fantástico aqui que esse localzinho atrás aqui em Belmonte aqui é centro de Belmonte aqui ainda sabe é trazer vocês aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais tem muita coisa pelo que eu tenho pesquisado aqui de Belmonte vai dar para eu andar bastante aqui e mostrar bastante coisa para vocês sobre natureza né é claro que se você quer coisas aí mais de agito aqui não vai encontrar vai encontrar coisas aí mais em cidades maiores mas como eu gosto então aqui tô no paraíso né gente bom se você gostou deixa um like aqui para fortalecer o canal se inscreve se não é inscrito ainda e eu espero vocês aí mais vídeos ainda aqui em Belmonte tchau gente se cuidem hein que ainda estamos aí no risco ainda beijo queridos fiquem com Deus tchau